Hoje nós vamos aprender a fazer essa rosquinha deliciosa, ela é muito gostosa e vocês vão amar, toda a família vai aprovar. Vamos embora para a receita? Bom, nós vamos precisar de um recipiente grande, aqui está o meu, e eu vou adicionar três ovos. Vou adicionar também uma caixinha de creme de leite, essa é de 200 gramas. Vou adicionar também uma colher, uma não, quatro colheres de margarina, para que a nossa massa fique bem macia. Vou precisar também de duas tiras de açúcar. Como eu não quero ela, eu quero um pouquinho ela mais soça, eu vou colocar uma xícara e meia. Fica a gosto de vocês. Vou estar adicionando também uma tampinha de fermento químico. Vocês podem medir pela colher também, ou uma colher ou uma tampa. E o que não pode faltar a nossa rosquinha é a baunilha. Vamos precisar de uma colher de baunilha. Agora eu misturo tudo, misturo bem misturadinho. E vou estar acrescentando a essa mistura de 900 a 1 kg de trigo. Mas reserve seu pacotinho de 1 kg de trigo, tá? Vai depender do tamanho do seu ovo, né? Das medidas que você colocou. Vou adicionar e mexer até dar o ponto que eu quero. Aquele ponto de enrolar. Olha aqui como está a massa. Tá bem firminha. As rosquinhas, elas ficam bem assim. Eu faço esse caninho, tá vendo? Junto uma parte na outra. E enrolo feito corda. Fica muito lindinha as roscas. Olha só que belezura. Eu faço todas e coloco pra assar. Assim que tiver douradas, eu retiro. Olha que espetáculo. Gente, essa receita é muito gostosa. Toda sua família vai amar e rende bastante. A rosquinha fica bem grandona. Fica ótima. Faça. Faça que a sua família vai aprovar. Um grande abraço. E um tchau, tchau pra todos. E aí... O que é isso?